O Serviço de Gastroenterologia do Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães, em colaboração com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, vai realizar a 6ª edição do curso de cápsula endoscópica nos próximos dias 12 a 14 de maio. Este curso, que é já um curso habitual no panorama gastroenterológico nacional, vai tratar essencialmente de uma forma prática tudo o que se relaciona com a cápsula endoscópica. Além de cada formando ter a sua workstation, o que permite uma aprendizagem significativamente maior, temos também um update dos conhecimentos atuais sobre cápsula endoscópica que todos os anos tem aumentado em novas vertentes, em novas ferramentas e que faz com que o gastroenterologista necessite periodicamente de uma atualização nesta área. Associadamente a estes médicos que já estão familiarizados com a cápsula endoscópica, nós teremos jovens médicos, na sua maioria em termos de especialidade, que vão fazer esta formação com o objetivo de, após ela terminar, estarem em condições de iniciar a prática endoscópica de uma forma progressivamente autónoma. Os temas são os temas que dizem respeito especificamente a esta área, nomeadamente a entroscopia por cápsula, a colonoscopia por cápsula e agora, mais recentemente, a cápsula de Crohn, uma cápsula especialmente vocacionada para os doentes que têm doença de Crohn, mas que permite simultaneamente fazer uma panendoscopia, uma visualização da totalidade do tubo digestivo. Portanto, avizinham-se três dias de intenso trabalho nesta área, com uma perspectiva essencialmente formativa e de atualização, num clássico que é este curso de cápsula endoscópica que nós temos o prazer de realizar este ano uma vez mais.